Hoje é dia de pegar nesse canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipotético Eu sou a Dani E o vídeo de hoje, minha gente, vai ser um pouquinho complicado de estar gravando Mas eu vou fazer esse sacrifício por vocês Como é que foi que começou toda essa história? Estava eu, coincidentemente, fazendo meu número 2 Vendo o Instagram, o Rios, o Teco-Tego Todas aquelas coisas que 99% do planeta Terra consome Enquanto está fazendo suas necessidades diárias, né, meninas? E aí, eis que eu me deparo, meninas, com uma receita do Rios Que me pareceu muito interessante Com a receita da gringa, entendeu? Que a mulher lá fazia, eu acho até que era uma russa Aí ela fazia um negócio que era um mingau de aveia em camadas Que parecia uma sobremesa como se fossem sneakers Ela faz um creminho, um creminho e um chocolatinho Dá vontade, viu? Eu lembro que aveia me faz muito mal Porque eu tenho um intestino sensível, né, meninas? E aveia é um ingrediente que é comer e eu solto uns gases Intoxica metade do meu bairro Não é uma coisa que eu não posso estar consumindo Ainda gera aqui Uma dor de barriga Ó, minha gente, eu passo dois dias Pra poder ficar boa de aveia, viu? Só que aveia é um ingrediente muito clássico da comunidade fitness, né, minha gente? E eu pensei, poxa Mesmo que seja uma sobremesa que não bate muito legal em mim É uma ideia muito massa pra vocês Eu usei a desculpa do canal Pra preparar essa receita várias vezes Pra chegar num resultado legal Pra poder postar aqui E vocês terem uma opção de um docinho gostoso Feito com ingredientes simples Que você pode fazer na sua casa Dá pra fazer até numa travessa grande E aí, pra servir pros amigos Vai que você inventa o dia de fazer o almoço fit Ou já tá fit Você pode fazer isso aqui de sobremesa na travessa Nesse vídeo eu vou mostrar duas versões Uma versão gelada De sobremesazinhas E uma versão maiorzinha Que você pode comer como refeição Pode deixar lá pronta Que é botar um whey, de repente E eu tentei fazer na opção Que não sensibiliza muito A situação aqui, né, meninas? Com certeza vai ter gases Mas pelo menos eu vou ficar me cagando Essa é a expectativa E é isso, né, meninas? Vamos de pedinho liberado hoje Inclusive a estratégia que eu uso muito, né Como eu tenho intestino sensível É, se eu vou comer um negócio Que eu sei que vai dar Vai dar bacana O que eu faço é o seguinte Eu faço a receita E eu só como ela de ceia Antes de dormir Pelo menos eu vou ficar Peidonca, sozinha Fechada Tranquilidade Do meu quarto, entendeu? Vai sentir mais os efeitos aqui É o pobre do lençol, né Que vai tá abafando Catinga Mas é a alternativa Que a gente usa, né, meninas? E vamos começar com o preparo Da primeira versão, minha gente A primeira versão eu vou fazer Como se fosse Uma sobremesazinha Pra tu comer, entendeu? Depois da refeição 150ml de um leite Zero lactose, né Porque, bom Já vou ter dor de barriga da aveia Pelo menos o leite, né KKK Aí eu vou botar 20g de farinha de aveia Você pode usar a aveia Que você preferir Eu acho que a farinha Nessa receita Facilita na hora De ficar um creminho Mais liso Vibes, entendeu? E agora a gente vai fazer Um mingau Não sei se vocês já fizeram Um mingau no micro-ondas Mas é basicamente isso Coloco o leite E misturo a aveia Aí eu vou de 30 em 30 segundos Olha, primeiro eu vou deixar 30 segundos Aí eu vou tirar Vou dar uma mexidinha Você vê que ainda Tá bem líquido, né Não tá Mas tá começando a pegar Já uma texturinha Deu uma misturada aí Só pra dar aquela garantida Vou deixar mais 30 segundos Você vai nesse processo aí De 30 em 30 segundos Geralmente Leva um minuto Um minuto e meio Ah, e quando for aí Cuidado de usar um pano Porque senão fica muito quente Né, minha gente? Tu vai queimar tua mão Se tu pegar na tigela aí Pelo amor de Deus Aí eu gosto de colocar A baunilha Pra dar um gostinho a mais Nesse creminho Né, minha gente? Aí já tá pronto o mingau, tá? E eu boto também O adoçante, tá? Como vocês viram É muito tranquilo de fazer Eu gosto de colocar O adoçante e a baunilha No final Porque senão Eu acho que ele evapora, sabe? Do calor Eu acho mais fácil Colocar já quando termina Aí eu coloquei também Uma colher de sopa De leite em pó, tá bom? Pra dar um gostinho a mais Pra ficar um creminho aí Bem gostoso Se você quiser Se você tiver muito fitness Pode colocar Uma colher aí De whey protein Tá, meninas? Fica aí a A opção, né? Mas aí, tipo A primeira versão Dessa sobremesa Eu queria fazer Uma versão mais Enfim Vocês vão ver Que tem duas De versões diferentes Mas essa receita Dá pra você Brincar muito com ela Ela é bem brincante Aquela A receita muito, né? Bom, pra colocar A segunda camada Agora A primeira foi o creminho, né? De aveia Que é tipo O mingauzinho de aveia A segunda camada Eu vou pegar uma pasta Eu peguei essa de castanha Com cookies Você pega a que você tiver em casa E aí eu vou colocar Um pouquinho de água, minha gente E vou misturar Só pra dar uma dissolvida Pra não ficar Porque a minha pasta Tava muito dura, né? E aí, tipo Se você tiver com a pasta Mais molinha Você não precisa colocar Essa parte da água, não Mas como a minha Tava muito dura Eu dei uma dissolvida nela E também pra render mais, né? Aí agora a gente vai fazer Os copinhos da sobremesa Tá certo? Olha que gracinha Vou começar com a primeira camada aí Vou botar o nosso creminho de Nosso mingauzinho, né? Nosso mingauzinho abaunilhado Gostoso Vou deixar Essa primeira versão da receita Vai ser uma versão gelada E vou colocar ela no congelador Já pra dar uma firmada E fazer as outras camadas Tá certo? Enquanto eu tô ajeitando Aquele negócio De misturar o creminho Eu já vou deixando aí No congelador Depois que ela ficou Um pouquinho mais firme Vou colocar aí agora A segunda camada Fica mais fácil de espalhar Se você colocar no congelador, né? É um passo que eu acho Que ajuda a ficar Sei lá Mais fácil De montar a sobremesa E agora pra finalizar A gente vai colocar Vou pegar esse chocolatinho aí Eu vou pegar dois chocolatinhos zero Comprei esse da Cacau Show Tava até na promoção Vem, mas gente? Se você comprar quatro Tava saindo dez reais Quatro tabletinhos desses E se você não tiver Chocolate em casa, Dani? O que é que tu faz? Bom, eu vou deixar aqui Uma opçãozinha Pra tu usar cacau em pó, tá? E aí você pega Dez gramas de cacau Coloca aí Um pouquinho de água quente E aí mistura Bota um pouquinho De adoçante também, né? Porque o cacau em pó É bem fortinho, né? Mistura tudo E aí vai virar esse creminho Que tu pode substituir O chocolate Caso tu não tenha O chocolate em casa, tá meninas? E aí como são Duas sobremesas Eu vou colocar Dois Chocolatinhos, né? Aquela coisa Bom demais, né? Eu tô usando chocolate Ao leite E usar açúcar E aí 30 segundos No microondas também E aí a gente vai Derreter ele, né? Aquela coisa clássica, né? Derreter o chocolate No microondas Não tem muita Muita dificuldade E aí agora a gente vai Finalizar Com a terceira camada Da nossa sobremesazinha Olha, meu gente Vai ficar gostoso, viu? Muito bom E aí eu vou colocar Metade desse chocolate Derretido Em cima de um E metade na outra E aí tá finalizado Se você quiser comer aí Pode comer já Mas essa primeira versão Eu vou fazer gelada Então eu vou colocar Na geladeira E vou deixar lá Entendeu? Até firmar Até ficar tudo bem gostosinho Assim que você tira Da geladeira Ele fica com o chocolate Firmezinho, né? Fica mais durinho Mas se você deixar Os minutinhos fora Ele fica nessa consistência aí Bem cremosa Bem gostosa Que eu gosto mais No vídeo que eu vi da russa Ela tira com chocolate Bem duro ainda Mas eu acho meio ruim de partir Eu prefiro assim Quando já ficou um tempinho Fora da geladeira E olha minha gente Que grande delicinha É pra você fechar Com chave de ouro Uma refeição Fica uma quantidade de aveia Que não dá muita coisa No meu estômago Uma delícia Comi feliz da vida Com vontade de comer Logo às duas Não vou negar Porque fica muito gostosa Bom, essa segunda versão Eu vou fazer ligeiramente diferente Vou fazer na panela Ou mingauzinha Pra ter uma opção diferente Se você não quiser fazer No microondas E tudo mais Vou pegar 100ml de leite 150ml de água Pra você ver Você pode dar uma misturada Entre leite e água Pode fazer isso até só com água Se você preferir Um scoop de whey Tá menina Estou usando um whey de baunilha aí Você pode usar leite em pó também Se quiser Eu quis colocar Fazer essa segunda versão Uma versão tipo Uma refeição mesmo Uma refeição mais proteica Botei 15g de aveia só É aquele processo de mingau Normal Mas gente Não tem dificuldade Bota na panela aí No fogo Vai misturando Toda a vida Até que ele vai pegar Aquela Aquela texturinha Que tá soltando da panela Entendeu? Se leva aí uns 5 minutinhos Agora a gente vai finalizar Botando o adoçante Da sua escolha Dessa vez eu tô botando Aquele adoçantezão Mais comunzão mesmo Da vida E botando aí Essência de baunilha Tô usando até aquela Da pitada natural É a que eu falei um dia Desse aqui no vlog Pra vocês Vou deixar o link aí Pra quem quiser Tiver interesse De tá dando uma olhada E aí a gente vai servir Numa tigela Tá minha gente? E aí temos a primeira camada pronta Um belo mingauzão Né? Essa aqui já é uma refeição Que vai te dar uma sustância Entendeu? Aí pra fazer a segunda camada Eu peguei um pouquinho De pasta de amendoim Tá minha gente? Dessa vez eu tô usando A pasta de amendoim Daquela sem nada mesmo Pasta de amendoim Integral comum E aí eu vou colocar um pouquinho De água Pra gente fazer um creminho Vou pegar Vou diluir essa pasta Porque a gente quer Aquela renda Né meninas? Pra ficar na quantidade Aí legal Pra dar uma refeição Pra cobrir Toda aquele Entendeu? Toda aquela quantidade De mingau Aí eu peguei Fiz um creminho Né? Da nossa sobremesa Da nossa refeição Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Muita gente pararia aí Colocaria um pouquinho De leite em pó por cima Uma canelinha por cima Um cacauzinho por cima Já ficaria gostoso Mas como eu tô fazendo Aquela vibe Aquela vibe Né? Creminho, creme E o chocolate Vamos fazer agora Pegar uma barriga de chocolate Dessa vez eu tô usando Um chocolate amargo Também Da dona Cacau Show Porque peguei a promoção Tá na promoção meninas Aí eu tô me aproveitando Né? E aí também Vou diluir esse chocolate Com um pouquinho de água Pra render É tudo Essa segunda refeição A ideia é rendimento Tá? É pra quem gosta De comer uma bacia Eu gosto de comer bacia Né? Não gosto de comer Pouca coisa não Não sou passarinho E aí vou escorrer Essa caldinha por cima Inclusive Se você quiser Também pode fazer Aquela versão com cacau Se você não tiver Chocolate Combina aí também Esse aí vai ficar Até mais parecido O gosto Porque eu tô usando O cacau 70% Ele é mais cacauzudo Né? E aí pronto Minha gente Tá aí pronto Essa é a receita Se você quiser comer Quentinho assim Fica uma delícia Que é como eu vou fazer Mas você também Pode pegar essa versão Deixar na geladeira Uma horinha Duas horinhas Sei lá E aí comer ela gelada Né? Da mesma vibe Da primeira Só que numa versão Grande, né? Pra você comer aí Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Aqui tem muita receita legal Tem diversão Ai meu gente Eu me esforço Pra produzir esse canal aqui Viu? Por favor meu gente Nossa, me explora Menina, calma Calma Mas se você puder Tá dando um like Se inscrevendo Pra acompanhar a garota E aprender coisas legais É pra isso que a gente Tá aqui, tá bom? Um grande beijo Eu te vejo na próxima Obrigada por assistir até aqui Tchau 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 Tchau